Pessoal, isso aqui é a porta do estúdio, olha que estúdio mais top, aí Znar, rapaz é um prazer estar aqui hoje, hein? Muito obrigado, galera, olha que lindo o estúdio, Marcelo que é o produtor, apresenta para nós como é que funciona. Eu sou o dono aqui, nossa infraestrutura. Você que manda aqui, manda e desmanda. Inclusive nele. É, o homem aqui é importante, hein? Para falar com o Znar, tem que falar com o Marcelo primeiro, senão eu não falo não. Aí pessoal, aqui já está esperando, olha só a produção e estúdio. Carlos Zordano não tem estúdio desse de gravação não, hein? Sou o Dino ST. Pessoal, mostramos um pouquinho do bastidores aí do programa do Znar. É um prazer estar aqui hoje, né? Sou fã de menino, tanto é que eu tenho até goi meu pulando no Rodei e pro fundo tem o teu comentário. Que legal. É um prazer. Obrigado você estar vindo aqui e um beijo para todos os seus fãs. Eu sei que você tem uma garotada sadia, jovens. E é isso aí, o Rodei espera vocês. Estamos prontos aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Comer que tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordano e o vídeo de hoje tá bem legal. Tá um pouquinho diferente galera, mas tá bem legal. Sabe o que é? Ó, hoje eu tô em casa, de boa, estou aqui em casa e com um monte de patrocínio da DOCS e da Xerife Cause, galera. Sabe por quê? Porque hoje, galera, é um dia muito especial pro Carlos Zordano. É um dia, galera, que eu fui convidado pra participar de um programa apresentado pelo Znar Ribeiro. Galera, você não tem noção tanto que eu tô feliz, por quê? Znar Ribeiro, já cheguei até a colocar comentários dos meus toros de rodeio dele pulando. Coloquei no fundo dele imitando, comentando meus boi como se fosse meu boi de rodeio pulando. E era um sonho um dia o Znar poder comentar um boi de rodeio meu pulando. Como não tá tendo um rodeio, galera, infelizmente não dá pra ele comentar um boi nosso. E então eu fui convidado pra participar do programa Liga Nacional de Rodeio, pra falar de um rodeio que é apresentado por ele, galera. Znar Ribeiro. Bom, quem é da turma do rodeio e conhece bastante já sabe. E quem já não conhece, vai lá no canal deles, Cowboys Online, e já se inscreve, galera, porque lá tu fala muito sobre o rodeio americano, tudo sobre o rodeio do Brasil, fala muita coisa boa e é apresentado pelo Znar Ribeiro. Bom, galera, e por que que eu tô aqui diferente hoje em casa, nesse espaço? É o seguinte, como eu vou no programa, eu nunca imaginei em ter um dia participando do programa desse, é isso que eu sempre falo, galera, eu nunca imaginei mesmo ser reconhecido, ser convidado pra participar de nenhum tipo de programa, porque a gente vem aqui gravar com toda a humildade do mundo, e é o que eu sempre falo, com humildade, galera, a gente chega em qualquer lugar. Nunca imaginei chegar até aqui, tudo que eu conquistei até hoje, trabalhando bastante, agradecer minha equipe também, Cupim, Eduardo Moreali, Natan, todo mundo que trabalha com a gente aí, Danilo Pbier, enfim, a equipe que ajudou a gente chegar até hoje, e eu nunca imaginava, isso que eu falo, com humildade, a gente chega em qualquer lugar, nunca imaginava receber tanto de presente, ter patrocínio, hoje, graças a Deus, Carlos Jordan, com muita humildade, é patrocinado. E aí, galera, a gente recebeu da Xerife Country, juntamente com a Dox, a loja Xerife Country, galera, que vende roupas da Dox, tá? Carlos Jordan é patrocinado pelas duas marcas, tanto pela loja, quanto pela marca, a gente recebeu vários kits aqui, ó, vários kits top legal, pra quê? Pra poder ir bem alinhado no programa do homem, né, galera? Porque o homem é o cara do rodeio, é um dos melhores comentaristas aí, referência, então, a gente tem que chegar bem alinhado no trinque, nos trinques, e a Xerife Country, juntamente com a Dox, mandou tudo isso aqui de presente pra nós. O que eu vou fazer? Mostrar pra vocês tudo isso aqui, escolher uma roupa bem legal, e vocês vão junto comigo, aí, quem tá em casa, eu vou fazer esse vídeo diferente, mas eu quero mostrar como a gente começa, como acontece os bastidores, é a primeira vez, é, deixar gravado, registrado também, que o dia de amanhã eu posso estar assistindo esse vídeo, e ver como foi a minha primeira apresentação no programa, se foi bom, se foi ruim, beleza, vocês vão, vocês merecem tudo isso aqui mais do que eu, e vocês vão junto comigo, galera, para o programa, e eu vou mostrar todos os bastidores, enfim. E aí, pra ir pro programa, recebi esse monte de presente da Dox, e a gente vai começar a abrir agora, e depois, escolher uma roupa bem top, bem bonita, bem alinhada, pra ir no programa do homem lá, porque o homem lá é problema, hein, galera? O homem anda alinhado, Carlos Jordão tem que estar alinhado juntamente com a Dox aí, com a Xerife Country, pra poder sair bonito lá no programa, o programa vai ser ao vivo, eu acho que quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, o programa já passou, mas, vocês vão estar acompanhando em primeira mão no canal do Carlos Jordão. Bom, galera, o primeiro pacote que a gente vai abrir, é esse aqui da Xerife Country, vamos ver o que a Xerife mandou pra nós aí, pra gente ir alinhado no programa, olha só, o que que será, galera? Ah, moleque, mano, que emoção, galera, olha só que linda que a Xerife mandou, mano, a estrela da Xerife patrocinado, original, o selo da Dox, Dox aqui, mano, que camisa linda, é essa que nós vamos, será que é essa? Será que nós temos mais bonita aí? Bom, vamos ver, galera, o que que tem mais aqui? Esse aqui veio lacrado, ó, adesivo da Dox, já vou colar nesse espelho meu aqui, top adesivão, certo? Tem mais brindes aqui, nossa, muito prêmio, eu adoro ganhar prêmio. Caneca, máscara, opa, já vou separar essa máscara pra ir no programa também. Canecona aqui, pra gente usar na pista de laço, o que mais? Ah, galera, a calça, mano, calça da Dox, olha só, eles mandaram, já pediram uma calça laranjada, que eu gosto de laranjada, combina com esse boné, ó, e eles mandou, haha, é igual a calça que a gente sorteou no canal aí, galera, ó, ó, calça da costura laranjada da Dox, essas calças é muito top, que é modelo americano, galera, e elas vestem super bem. Bom, esse aqui, galera, é exclusivo da Zordane, eu não vou abrir, eu vou dar lá pra ela mais tarde, e talvez em carro ela abra, beleza? Ela vai com a gente no programa também. Bom, top, eu gostei dessa camisa, e fica bonita perto do homem lá, eu acho que eu vou com ela aí, hein? Vamos escolher uma calça que a gente vai. Nossa, tô me perdido tudo aqui, vamos colocar aqui, é muitos brindes. Ó, eu não abri esse. Nossa, malandro, outra camisa massa, mano. Que linda essa camisa, outra camisa padrão pra ir no programa do snardeiro, não sei nem qual que eu vou, se eu vou com a verde e meio preto ou com a vermelha, ó. A hora que eu voltar aos rodeios eu vou arrebentar. Ô louco que temos aqui, olha só, outra calça, mano. Outra calça da Docs, ah, dessa vez, ó, Docs, valeu a pena, hein? Brigadão mesmo, dessa vez eu chegar chique no programa do snar. Outra calça, galera, costura branca, pra gente começar o rodeio aí e com tudo da Docs também, ó. Top demais, mais uma aqui, tava precisando bastante, camiseta, camisa da Docs também. Galera, é muito legal ser patrocinado. Eu nunca imaginei que eu ia ser patrocinado, Docs, Western, nunca imaginei que ia estar fazendo um vídeo desse hoje. E com muita humildade a gente chega em qualquer lugar, graças a Deus. Aqui tem mais adesivo da Docs, top demais. Bom, vamos pra outro kit. Vamos ver o rasgo tudo mesmo aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah, meu Deus do céu, só coisa boa, hein? Coisa de qualidade, outra calça. Ah, não, eu não acredito. Eu não acredito. Galera, no céu, essa calça aqui que eu queria. Pedi pra eles e eles mandou. Ela é o modelo carpinteira nova da Docs. Olha aqui, galera. Carpinteira tem isso aqui, esse bolso aqui. Do lado de cá tem esse bolso aqui pra guardar carivete. Eu vou com essa calça aqui. Essa calça aqui, Docs, valeu. É essa que eu queria, essa aqui já vou separar. Vou pendurar nesse... Não, aqui não vou pendurar, só pra quebrar o espelho. Vou colocar aqui do lado. Galera, muitos prêmios, muitos presentes. Ah, camisa, camisa das cores top que eu gosto. Ó, tudo pra ir no meu programa do Senar Ribeiro, galera. Acompanha aí, porque ainda vai abrir os presentes rapidão e ainda vai partir pro programa, que nós estamos atrasados. O programa ainda é agora. Beleza? Já vai dando like quem gosta aí do nosso canal. Máscara branquinha da Docs. O que mais? Vamos abrir aqui. Já tô cansando, suando de abrir presente. Galera, outra calça. Mano, tem muito modelo de calça, Docs. Coisa só boa. Olha só. Olha aqui. Outra calça modelo skin, com as pernas ajustável. Gostei tão bem. Nossa, esse ano eu tô de boa de calça pra gravar vídeo, hein, galera, pra vocês. Hã? Hã? Vou sortear um pouco no canal. Aqui tem muita calça pra mim, que eu não vou dar conta de tudo isso, não. O que mais? Ah, olha aqui. Vou nos pano mesmo, olha aqui. Outra camisa top pra ir no programa. Eu nem sei qual que eu vou mais. Aqui tem mais adesivo, eu vou colar no quarto inteiro. Mais adesivo da Docs. Tem outra máscara. Usei máscara, galera, muito importante. Bom, aqui. Deixa eu ver. Ah, agora chegou os prêmios que eu queria. O que eu gosto. Malandro. Galera, bonés. Bonés, a gente usa muitos bonés pra trabalhar pra duas coisas. Olha aqui. Já tô até suando. Pra defender do sol e pra trabalhar. Os modelos do bonés são lindos. Olha isso, laranjado. Top. Ó, laranjado, preto, azul. Não, muita coisa. E agora a gente vai abrir o presente da Jordana. Cadê? Aqui, achei. Será que eu devo abrir? Hã? Eu acho que não, galera. Eu acho que eu vou largar pra ela abrindo o carro aí. Eu só vou agora preparar a minha roupa. Eu vou escolher rapidinho aqui. Vocês acham que eu fico bom? Com qual tipo de roupa? Tô atrasado pro programa do Snart. Essa camisa eu gostei. Essa aqui eu também gostei. Essa aqui eu também gostei. Não sei. Ah, velho. Eu acho que eu vou com essa aqui. É com o programa... Bom, eu não sei também. Mas eu vou com essa. Vou com essa, hein? Bom, não sei, galera. Eu vou me trocar. Vou escolher a mais top aqui. E depois a gente volta. A calça eu sei que eu vou com a carpinteira. Carpinteira eu pedi, queria. Porque a carpinteira é o modelo top que tá usando. E eu vou com essa. Beleza? Bom, galera. Daqui a pouco a gente volta. Lá no programa, vocês vão ver como a gente vai estar vestido no pano, nos trinques. E aí, programa do Snart Ribeiro. Eu vou gravar tudo pra vocês. Se vocês gostarem, já dá o like. Esse vídeo é diferente, mas eu quero que vocês fazem parte um pouquinho da minha história. Então, eu tô mostrando tudo pra vocês aí. Dá o like, comenta bastante. E bora pro programa do Snart. E é isso aí. Valeu. Humildade que vocês tiverem em qualquer lugar. Bora lá. E depois vocês voltam na segunda parte. Valeu. Roda aí. Pessoal, boa noite. Acabamos de chegar aqui no escritório. Só com a Jordana. E aí, Verdana. Tudo bem? E aí? Ó, escolhi uma camisa aqui da Docs. Juntamente com a Shikifal. Uma camiseta que tava calor. E eu escolhi a preta. A Jordana me ajudou, né, Jordana? Só. Acabou de chegar no escritório da Cowboys Online. Os homens estão lá dentro. E vamos chegar a mostrar todos os bastidores pra vocês. Boa noite, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? E aí? Esse aqui é o homem, ó. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fernanda, a noiva. Tudo bem? Piãozão duro. Firme. Tudo bem? E aí? Tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos mostrando os bastidores aqui. Tá bom. Ó, tem um banheiro lá no fundo, desculpa. Tá, eu já vou me trocar, galera. Fica à vontade. E a Lilia, né? Não me presentei. Essa aqui. Essa. Tá chique. Tá chique. Juntou de chané, velho, ó. Ah, vamos abrir o presente da Jordana. Vem cá. Galera, a Lilia é a dona da loja da Xerife Country, patrocinador do Carlos Jordana. Juntamente com a Dox. E ela também mandou um presentinho pra Zordana. Com recebida aqui, ó. É. Vamos ver. A Jordana. Cadê o Marcelo, não veio? O Marcelo tá lá no sítio, a gente tá de guarda. Tá de guarda? Tá certo. Vamos lá, ó. Olha, gente, ó. Aí, galera. Dox. Top demais pra ficar chique junto do Carlos Jordana vestido caldo. Gostei, hein? Amei, ó. Aí, galera. As meninas também quiser. Tem bastante roupa da calda lá, né? Tem bastante. Bom, eu já vou entrar ali no banheiro, trocar, porque tô um pouco atrasado, já tá todo mundo no jeito, só eu já não tô tralhado aqui. Dá licença, daqui a pouco a gente volta, galera. Valeu. Galera, agora sim, tô aqui no banheiro, ó, no camarim, trocando de roupa e olha só como é que ficou top essa roupa da Dox, da Xerife Pau. Mano, muito louco. Bom, agora a gente vai lá pra dentro. Vocês vão conhecer os bastidores. Lembrando que todo mundo começa um dia, nunca imaginei estar aqui hoje. Graças a Deus, estamos passando essa fase bem legal. Eu quero mostrar tudo pra vocês e pra todo mundo que é fã do canal. Olha só quanto bonés lindo que tem aqui. Olha que escritório mais chique, galera. Ó, Tião Procopio assustou esse chapéu. Quem mais? Ixi, tem umas letras de métrica, eu não tô entendendo nada. Depois a gente pergunta. Ah, eu não tô entendendo as suas letras não. Se ele tá entendendo, vocês comentam aí. Mas, ó, top, vários chapéus autografados. E assim é o estúdio que é o camarim. Bom, tô muito ansioso, galera. Primeira vez, um grande encontro como esse. O pessoal já não tá mais aqui, mas... Tô meio perdido. Mas vamos ver onde o pessoal vai tá. Bom, daqui a pouco a gente vai lá pro bate-papo lá dentro. Nem sei como vai ser, nem sei o que vai acontecer. E bora lá, comenta, dá o like aí. Porque a primeira vez, acho que é essa porta aqui. Pessoal, isso aqui é a porta do estúdio. Olha que estúdio mais top. Aí, Snar. Rapaz, é um prazer tá aqui hoje, hein? Prazer é nosso ter você aqui, bro. Muito obrigado. Galera, olha que lindo o estúdio. Marcelo, que é o produtor. Apresenta pra nós como é que funciona. Não, eu sou o dono aqui. Nossa infraestrutura. Você que manda aqui, manda e desmanda. Inclusive nele. Nele também. É, o homem aqui é importante, hein? Pra falar com o Snar tem que falar com o Marcelo primeiro, senão eu não falo, não. Aí, pessoal, aqui já tá esperando. Olha só a produção e estúdio. Carvalho Zorda não tem um estúdio desse de gravação, não, hein? Pensou um dia na ST? Pra edição? Que top, galera. Olha, editor, já pensou você com o material de edição desse? Meu Deus, eu já precisava, viu, Marcelo? Editor, meu lá só tá com o computadorzinho, coitado. Tá reclamando. Vai ter que trocar o computador de editor lá pra escrever isso aqui. Bom, pessoal. Isso aqui é os bastidores do programa aqui. E daqui a pouco a gente vai começar. E vocês vão ver tudo em primeira mão aí. Pessoal falando um pouquinho da história dele. A gente falando um pouquinho da nossa. E vamos lá, emoção é a mil. E bora falar de boi de rodeio. Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. E aqui do meu lado, o nosso internet superstar, o Zorda. Que é uma figura carismática. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado pela sua presença, né? E a sua audiência, né? Vamos falar de tour de rodeio. Ele é peão, tropeiro, produtor, comentarista. Tudo ele faz. E hoje a gente vai ter um bate-papo gostoso. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão participando da live aí. E a gente vai conversar um pouquinho e falar um pouco da história do Zorda. Zorda, como você viu aí. Eu acho que isso é que é legal. Parece que o rodeio nunca vai acabar. Porque fora da arena, você que vai entrar agora, você vê o que a gente transmite. Isso é muito importante. O mundo está ficando muito urbano. E os Estados Unidos estão sentindo isso. Então, um milhão de voos igual esse, ó. Levando a criança para essa atmosfera de rodeio é muito importante. Porque a urbanização do mundo é muito cruel com as tradições todas. Porque o videogame, essas coisas, vai distanciando o menino das origens, né? E muito bom que você tem esse contato, esse poder de formar opinião para você já encaminhar esses guris para o nosso meio. Porque assim, se a pessoa, quantos jovens você não vai estar tirando das drogas, né? De coisa besta, né? E como é que nasceu isso? Você acordou um dia e falou assim, aí eu vou ter a população de Rio Preto atrás de mim. É, começou a minha história o seguinte. Eu sou engenheiro especialista em produtividade. Então, eu cresci na roça, né? E vim estudar de Minasolândia para Rio Preto. Me formei com 21 anos. E aí eu falei, vou para São Paulo, provar emprego, trabalhar. E chegou lá em São Paulo, eu morava embaixo do alojamento do campo de tibol e trabalhava. E aí um patrão meu, a gente conversando, falou assim, mora onde? Interior, Minasolândia. Eu falei, ah, como é que é lá? Falei, legal e tal, mas vim procurar para cá. Falei, cara, o meu sonho é aposentar, comprar um sítio no interior e viver o resto da minha vida no interior. E o capitão, agora, como é que tal? Passou dois, três de noite. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara, meu patrão, eu quero ser ele. E ele quer ser eu? Ele falou, eu estou voltando para casa. E vim embora para cá e, como eu tinha o conceito de engenharia, fazer mais com menos na produtividade, eu fazia isso na indústria, né? Então, eu falei, não, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço na indústria, só que na propriedade. Então, eu voltei e comecei a gravar vídeo e ensinar as pessoas fazerem mais com menos com a visão do campo. Vandinho, como peão, qual que é o conselho que você dá para um cara que é tropeiro? Está começando agora. O que um peão gosta de ver no tropeiro? Você vai ali ganhar o seu dinheiro dos animais dele. O que você diria para ele que está começando agora? Ah, para ele que está começando agora, eu acho que, para nós que é peão de rodeio ali, que não tem qualquer coisa, mas eu acho que tem que ter uma boiada boa, uma boiada boa de manejo dentro dos breves para ele estar certinho, para não ficar embaçando o rodeio. E uns boi de... uns boi de nó, uns boi bão. Porque não adianta você montar num boi duro que ele vai machucar, entendeu? Então, se o boi for um boi duro, ligado, ou orneste, derruba você no pulo, aí eu acho bonito. Agora, aquele povo que tem aqueles boi duro, que você para no boi, parece que você montou num boi que está carregando uma lavanda aqui nos braços, você acha que o boi está pulando, não está mostrando o pulo, e está querendo te derrubar. Aí, esse que é o boi ruim de montar. Agora, você montou num boi pulador que bate rosa e derruba você no pulo, mas se você não gostou do pulo do boi, você tem que cair, mas então você tem que administrar, você não cai dele. Tem que cair, aí a gente mostra a técnica, já vendo, já vindo de um mestre, você já sabe o que vai cortar. Esse aqui é do Instituto Edinho, esse aqui é do Bruno. Eu tenho o goiadeirado, que está com 12, aí tem a safra nova, que é do Robô, que já está com 9, e tem a safra muito mais nova, que eu chamo, que é os bizerrinhos. Mas você é um mestre em fazer menos, virar mais, essa boiada vai ser um sucesso. É, essa boiada é mais com menos, é tudo filho de vaca da minha propriedade, com melhoramento, que a gente vai trazendo, sem necessidade de grandes investimentos. Mas vamos ver o vídeo que deixou esse goiadeiro famoso, e que os jovens se identificaram com ele. Esse aí é o dia-a-dia lá, né? É isso aí, por isso que você vai com a cidade, né? Isso, nós vamos partir no goiado para selecionar qual queira o goiadeiro. É isso que as pessoas se identificam com você, né? Porque é um cara do campo, descontraído e decidido, né? Não precisa mais que isso, a prova está aí, a simplicidade e o cara ser verdadeiro, né? Você gosta de touro, gosta de rodeio, gosta do interior, e está criando uma atmosfera que o céu é o limite. É assim, a gente estava trabalhando aí, né? Eu, apesar de ser o futuro topeiro, acho que é o único topeiro que me levou a goiadeiro. Eu vou falar com o Marcos Amuto, que é o nosso presidente, para a gente, eu estava conversando com o Lourinho, e ele estava pensando em voltar a montar. Condições ele tem. Consegue ensinar um sujeito a montar em todo, como poucos eu vi, porque ele sabe muito. E aí eu falei, por que você não volta indo para os Estados Unidos? Porque lá você vai trazer todos os holofotes, porque um cara da idade dele, tem forma, corpo de 20 anos, com a idade de mais de 45 anos, todo mundo vai querer saber como é que esse cara monta bem touro desse jeito. Então, com os seus touros, com a mídia que você tem, você já pensou, se a gente começasse a filmar essa volta do doidinho lá no seu estouro, ele ir treinando, a gente ia conseguir muita visualização, muitos patrocinadores, porque ele tem um poder de comunicação absurdo, para a gente ajudar ele embora. Entendeu? E ele ir nos rodeios da PRCE, que hoje a meta da Liga Nacional é criar uma situação para jovens competidores. E já pensou a gente começar com o último competidor lá, que tem condição que ele contamina muitos jovens, né? Ele tem uma legião de fãs de rodeio. E já pensou ele treinando nos bois do Carlos Jordão, ajudar ele a pegar a forma de novo, e nós mandar ele embora para ir nos rodeios da PRCE lá. E já pensou que história bonita, e a gente ia ter, depois da notícia que nós vamos dar aqui, nós podemos criar uma série, né? Carlos Jordão e a volta do doidinho. Entendeu? Então, eu acho que, dessa maneira, a gente tem tudo para criar um negócio muito bacana. Eu ia dar uma olhada no material do doidinho aí, para você entender o meu ódio e sair daqui do vida. A maioria dessas montadas aí eu estava. Você viu onde é que depois jogou ele e ele não cai, ó. Ó. E ele tem condição de fazer isso tudo ainda hoje. Porque ele está aceitando um monte de desafio do bem, que eu chamo de desafio do mal. Tinha que fazer um boi bom. Os caras, porra, cada perdeu. O que é o teu primeiro ponto tem um boi desse? Ó, a posicionamento dele, ó. A cabeçada na cara. Olha lá, agora. Ó. Uh! Me mudou. Se tiver de ponto, ela tem que cair dando um pão da mulher. Mas então, já pensou você ir treinar lá, nos bois do Jordão, e a gente conseguir... Porque você está decidido aí para os Estados Unidos. Eu achei uma outra ideia. Então, a liga ajudar você, porque vai dar uma vida muito bacana isso daí. E a gente, depois da notícia do nosso chefe, nós vamos conseguir fazer uma série muito legal para as pessoas acompanhar semana e semana a evolução dele. Entendeu? Eu acho que combina muito legal tudo isso. Olha ele no barretão lá. A ordinar de carro, de camisa, de faça branca. É. Eu dei, eu dei. Eu ia mexer, entendeu? Ah, eu dei todo. Eu viajava... A gente viajava juntos, viajamos muitos anos juntos. Eu, ele, o Chão Jocó. É. Esse é o mistério. Esse foi o M&B aí, hein? É. É, eu vou entrar na roda para o Vasco. Deixa eu rodar. Olha, é ruim na conta, hein? Eu saí de onde iria por lá. Eu vou abrir a mão. Deixa eu tentar a classe aí, o que Deus quiser. É. O doido. O estádio com essa putaria. É o ventre. É o ventre. É o ventre. Hoje aqui, nesse programa aqui. Esse programa é abençoado, viu? Porque em um ano, a gente conseguiu. Olha lá, eu tenho carreira em cima. E ele deixa levantar, que eu vou junto. Agora, você imagina esse cara. Ele treinando. Você imagina esse cara. A gente conseguindo. sempre produzir uma matéria. Você está começando com a boiada. Ele está voltando. E com todos os fãs que você tem. Todos os fãs que ele tem. Um veículo poderoso que nós vamos ter aqui. Agora, no próximo bloco, vocês vão saber. Eu acho que a gente vai contribuir muito. Imagina esse cara chegar lá e ganhar um rodeio com o Belando de 50 anos. Aí você vai estar na bancada com a placa assim. Foi no meu estouro. Foi no meu estouro. Vai tudo nosso. Você não acha que é uma ideia legal? Não, é muito interessante. Contar essa equipe. E eu acabei, inclusive, acabei de aumentar a maré na D.O.D. E com a ajuda também com um amigo lá do Danilo. A gente dá uma parceria. Colocamos um preço de dois lados. Aumenta uma arena com o Rob Fundo. Está no jeito. Então. Para a boiada pular. E o peão do meu para contar. Agora é só falar com a dona Kika e com a dona Lília. Porque é uma produtora sua e a dona Kika é uma produtora dele. É, claro. Para a gente fazer esse casamento. Tem uma das boiadas. Vai sair uma série que toda semana a gente vai mostrar essa evolução. A gente pensou me mostrando esse cara lá nos Estados Unidos ganhando o modelo da PRC aí. Ah. Fala nisso. E ensinar os velhos boiadeiros num projeto muito bacana, Doutinho. Que você tinha que conhecer. A gente vai filmar lá. Eu quero que você vá lá. Projeto velhos boiadeiros. São velhos boiadeiros igual a nós. Ensinando os jovens. E toda semana a gente está ajudando aqui a Liga Nacional, parceira, incentivando. Dá uma olhada nos alunos que vai no cutiando. Vai ter cutiando, touro e madrinheira lá. Jornal, muito obrigado pela sua presença, Bairdeiro. E eu não vou ficar tratando você como convidado, nós já somos amigos. Sim, sim. Já somos através da Liga e nós já somos um compadre. E vamos ver se a gente faz mais coisas juntos aí. Vamos. Vamos aquele negócio. Eu não quero usar você pelo que você é. E você usar o nosso programa porque nós somos. Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Eu acho que pode nascer uma ideia bacana. Nós vamos ter um conteúdo bacana para mostrar para os nossos fãs. Essa saga da volta do boi. Muito obrigado pela presença. Essa saga aí a gente vai estar lá em casa para fazer tudo isso. E a gente vai junto para assistir lá nos Estados Unidos. Meu sonho para o Estados Unidos. Assisti ele não estar lá e vamos mostrar para o pessoal tudo. É onde a gente chegou aí. Aí você chega lá sem pouco, a gente chega a dizer do cara. Vou sair daqui sempre ou eu vou dar cedo. É, eu costumo dizer, com humildade a gente chega em qualquer lugar. Eu sou fã desde criança do seu trabalho. Nunca imaginei estar aqui nesse programa hoje. E é um recado que eu tenho para deixar o pessoal que assiste, que acompanha, gosta do rodeio. Com humildade, galera, a gente chega em qualquer lugar. Eu sou prova disso, conquistando devagarzinho bastante coisa e bastante fã. E as pessoas gostam, mas acho que é do jeito da roça, né? Doidinho, que seja essa uma noite abençoada, que tome um curso na sua vida bacana, que você merece. Muito obrigado pela sua presença, irmão. Bom te ver de novo. Estava com saudade e as suas despedidas. Tá, muito obrigado a vocês aí. E quero agradecer o Esnar que está dando esse espaço aqui para mim e a televisão aqui. Para todos nós, né? Que estamos tudo aqui, tudo é família. E eu estou com saudade do rodeio, entendeu? E essa pandemia aí, mas tendo dias da frente vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a Kiga também, que é a minha mulher, que dá uma força para mim. E o que eu tenho hoje, agradeço a Deus e o dão que Deus deu para me montar em torno. E eu não parei de montar, não. Eu estou por aqui, estou parado. Eu vou ficar treinando em boi para os outros aí, não. Machucando em coal, não. Eu gosto de montar, vou te tapar, mano. É isso aí. Se tiver dinheiro, eu estou montando. Agora se não tiver dinheiro, eu vou ficar em casa quieto, mexendo com o vaquinho lá. E Deus me deu tudo para mim, me deu o dão para montar em boi. E o Esnar também, me estilou em montar em boi. Ele foi peão de boi, ganhou uns prêmios nos Estados Unidos, mas... Cada um tem uma vida. A estilha da gente brilha para mim, vira para outro de qualquer jeito. Vamos tocar no barco. Pessoal, mostramos um pouquinho dos bastidores aí, do programa do Esnar. É um prazer estar aqui hoje, né? Eu sou fã de menino, tanto é que eu tenho até boi meu pulando no rodeio. E para o fundo tem o teu comentário. Olha que legal. É um prazer estar vindo aqui. E um beijo para todos os seus fãs. Eu sei que você tem uma garotada sadia, jovens. E é isso aí, o rodeio espera vocês. Estamos prontos aqui. Bora lá, pessoal. Vamos seguir o canal do Esnar aí. Liga na sala de rodeio, Cowboys Online. Vai lá, deixa em um comentário. Vim pelo Carlos Jordão, o cara é fera. E vai ter também bastante coisa para o doidinho aí. Vai ser uma série bacana. Vai ser o Stallone voltando a lutar. É, o homem vai treinar e não é o povo vai treinar. Beleza, pessoal? Adorei. Esses são os bastidores. Quero agradecer a minha equipe aí. O Cupim que está lá em casa cuidando da boiada. Eduardo Morelli, Cedenheiro. Danilo que está fazendo parte agora com a Arena aí. Pessoal que colaborou, que ajuda, que está na luta com o Carlos Jordão desde o início aí. Vocês de casa conhecem o nosso trabalho. Eu nunca imaginei estar hoje participando de um programa como esse aqui. Então eu queria agradecer e falar para você que com humildade a gente chega em qualquer lugar. Estamos aqui à prova disso. Vocês conhecem, viemos da roça. Estamos conquistando devagarzinho o território. E é isso aí, galera. Vamos, estamos juntos. Valeu! Vamos, 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 vamos.